O Aqui Agora é uma loja completa, onde você encontra todas as tendências da moda, mas esta semana quero dar ênfase na sessão de enxovais, onde você encontra uma grande variedade em tapetes, também almofadas, capa para almofada e muito mais. Olha só, que linda sessão de edredom com 20% de desconto à vista. É isso mesmo, toda sessão de enxoval com 20% de desconto à vista ou parcelado em três vezes no cartão de crédito. Letícia, me ajuda a mostrar essa grande variedade em toalhas de banho, uma mais bonita que a outra. Olha só, confira na imagem, tem toalha para bordar, toalha estampada e muito mais. Tudo isso com 20% de desconto. Você encontra também capas para almofada, guardanapos e também jogo de lençol, capa para colchão e muito mais. Todos os produtos da sessão de enxoval com 20% de desconto à vista ou três vezes no cartão de crédito. Confira com a nossa modelo Letícia, mostrando a grande variedade que você encontra aqui no Aqui Agora Avenida Brasil, entre T4 e T5 e também na Marechal Rondon, no bairro 2 de Abril. Aqui Agora, seu ritmo, sua moda.